De férias na ilha de Marta's Vineyard, em Massachusetts, o presidente americano pediu uma transição pacífica. Não há uma solução militar americana para a crise no Iraque. A única solução duradoura é os iraquianos se unirem e formarem um governo inclusivo que represente os interesses legítimos de todos os iraquianos e que possa unificar o país contra o Estado Islâmico. Hoje, o Iraque deu um passo promissor para isso. Obama reforçou o apoio ao novo primeiro-ministro e pediu que um novo gabinete seja formado o quanto antes. Al-Malik considerou a nomeação de Abadi e membro de seu partido uma violação da Constituição iraquiana realizada com o apoio de Washington. Na última quinta-feira, o democrata autorizou ataques aéreos no Iraque. O objetivo é tentar frear o avanço de jihadistas que ameaçam o Kurdistão autônomo e milhares de civis. Desde o final de julho, os insurgentes sunitas, liderados pelo Estado Islâmico, progrediram na direção do Kurdistão iraquiano, ocupando posições a cerca de 40 quilômetros da capital Erbil. Milhares de pessoas fugiram, a maioria cristãos e membros da minoria Yazidi, e acabaram cercados nas terras áridas do Monte Sinjar, sem água e comida.